E a comédia Alice School Popstar é a Dica Lichio de hoje. É a história de uma garota de 11 anos que muda de cidade e vê o seu mundo virar de cabeça pra baixo. Alice School Popstar, divertidíssimo, roda o trailer. Ela tem que lidar com novos amigos. Oh, você é o Peeping Tom? Oh, meu Deus! Ela é o Goofy Brotha. Lester, o que você está fazendo? O Naked Nomad. Ela é o Clueless Dad. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. E ela é o Psycho Teacher. Eu vou te dar Alice McKinley. Todos dizem que ela é me. Alice! Mas ela usa sua imaginação para descobrir tudo isso. Eu só clarei meus olhos e pensar em você. Eu vou te dar um mundo, eu vou te dar um talento. Você sabe que todos têm seu próprio talento, Alice. Estou em Alison Stoner de Cheapher por the Dozen. Se acha que eu estou dando um pouco? Ela é loucada. Lucas Cleveal de High School Musical. Ele é incrível. Você já fez meu dia. Lupe Perry. Freda. E Petty Marshall. Agora você está falando de uma garota de cabeça. Eu estou falando de uma garota de cabeça. Quando as coisas se sentem upside down. Uma garota de cabeça. O que eu vou fazer sem você? Você pode flipar de cabeça. Eu sou tão brilhante. É assustante. Alice Upside Down. E antes de encerrar, eu quero lembrar mais uma vez que já está pronta a lista oficial do Agora Que São Eles. Prontinha para ser divulgada em primeira mão no PTV do dia 31 de agosto. O lançamento começa aqui no programa e depois segue numa grande campanha, como você já sabe, através dos principais veículos de comunicação da região. TV Oeste, Jornal Alto São Francisco, Jornal Ponto, Revista Par, as Rádios, Onda Oeste, Piu e FM e Comunitária FM. Além da veiculação na internet através do portal PTV e do site Topo Web. Ou seja, um super pacote, um pacotaço que reúne o que há de importante na mídia regional. Em matéria de TV, rádio, jornal, revista e internet. O objetivo, é lógico, é apresentar aos olhos de Piuí e da região os homens que fazem a diferença na cidade, carinho. Os homens de peso, estatura e densidade na vida de Piuí. 31 de agosto, portanto, lista oficial do Agora Que São Eles, aqui no PTV. E eu aproveito para mandar o meu abraço muito carinhoso e muito especial para a minha telespectadora Maria Aparecida, a Cidinha, lá na rua Tereza Astalaço. Maria é mãe da Michele, que é funcionária da Motogato e avó do Vitor Gabriel. Um abraço, Maria Aparecida. Abraço também para você que esteve conosco até agora. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. A gente se vê de novo na próxima segunda. Boa semana e até lá. Boa semana e até lá. Boa semana e até lá.